Terça-feira, dois times vão continuar e dois vão falar tchau, tchau! Lembra dos Teletubbies? Vão dizer tchau! Tchau, tchau! É isso com dois times na terça-feira, na Libertadores da América. E a gente tá aqui pra falar dos jogos de terça da Liberta nesse AFC Dicas. É hora de dizer oi, Edu Panther! Fala, Gaspa! Fala, pessoal! Eu tô parecendo o Teletubbies, ou o Sol, lembra do Sol que aparecia, a gordinha, aqui? Sim! Eu tinha um joguinho de computador que a gente matava os Teletubbies. Nossa, foi gato! Subia os Teletubbies e assim... Que agressividade numa segunda-feira de manhã! Cara, eu queria fazer o eletro, viu? O eletroencefalograma. É, pra tentar entender o que acontece aqui, a hora que a gente liga o botão de start, porque não tinha nada programado. Fala, não sei o que viu o Teletubbies na minha cabeça, mas enfim... Vamos lá, meu cara, vamos lá. A gente tá gravando na segundona, viu, galera? Os jogos são na terça, e é claro que eu tô com a Bulldog aberta aqui. E o nosso primeiro jogo é Atlético Mineiro e Boca Juniors, Edu. O jogo é na terça, 7h15 da noite. Mando do galo. O jogo de ida foi 0x0, ou seja, aqui ninguém é de ninguém, né? Se houver empate com gols da Boca, porque tem gol fora de casa, né? Como critério de desempate. Quem vencer, passa e, obviamente, se houver 0x0, teremos pênaltis. O classificado daqui pega o classificado de Argentinos Juniors e River Plate. O galo trouxe um resultado bom lá da Argentina, sem dúvida, mas podia ter sido melhor, né, Edu? Com certeza, Gaspar. Poderia, pelo que também nos mostrou o que dava pra fazer, né? Nós távamos até no mais 0x25, foi legal, mas ficou aquele meio green, que dava pra ser um green completo, até pelo time, pelo elenco, né? O Boca Juniors vem de resultados cada vez piores, se você pegar o retrospecto do Boca, depois que ele voltou, antes também da parada, tá? É um time que tá muito under também. Então, assim, tudo está a favor do galo. Vai jogar aqui em Atlético, adoro falar isso, vai jogar em Atlético Mineiro, tá? Tem os jogadores que estão demonstrando toda a parte técnica e ofensiva que esse time pode entregar, o Cuca fazendo um belo trabalho, né? Conseguiu um belo resultado agora do Brasileirão também. Todo mundo pensou que ia vir com o time reserva, o Cuca foi lá, ó, deixou a gente na mão. Quem joga cartola sabe o que eu tô falando. Não coloquei o Hulk porque pensei que ele ia poupar o Gaspar. Aí chega agora, o time jogou bem pra caramba contra o meu timão, 2x1 de virada. É um time que não tem como. O favoritismo agora virou, né? Estava a favor do Boca, agora está a favor do Galo. E eu vou nesse favoritismo. Só que com um pouco mais de cautela, tá, pessoal? Nesse jogo, acredito muito sim que o Galo possa vencer, tá? Então eu vou deixar de sugestão pra vocês o menos 0,25 Galo, tá? Handicap asiático, menos 0,25 Galo. Tá pagando agora, deixa eu ver certinho. Volta de 1,68, 1,65. Deve subir, como a gente está no negativo, ele tende a subir, estando 0x0 o jogo, tá? Então lá pro minuto 20, 25, deve estar na nossa aula de mínima de 1,80. Vejo muito valor, né? De pegar esse menos 0,25 a favor do Galo contra o Boca. E dá-le Galo, nada é da Argentina nesta bagaça, não. E daqui a pouco a gente vai falar do outro jogo de terça. Também é um brasileiro argentino. Só pra citar e dar informação, né? O jogo Fluminense e Serro Portenho, que também seria nesta terça, não vai acontecer. Foi adiado, vai ser em agosto, por conta de uma situação terrível, né, Eduard? O falecimento do filho do Arce, o filho do Arce, ex-jogador do Palmeiras, lateral direito, técnico do Serro, ex-jogador da Seleção Paraguaia, garoto tinha 20 anos de idade, faleceu num acidente de carro e, claro, a Comebol. Comebol tá mudando, né? Tá tendo ações humanitárias ultimamente e, felizmente, adiou o jogo. Então não teremos Fluminense e Serro, que seria também nesta terça. Mas teremos, Edu, Racing e São Paulo. Vou colocar na tela aqui, o jogo é em Racing, no cilindro, né? É complicado jogar lá. Na ida foi 1x1, então o São Paulo joga com a vantagem do empate por 0x0. O empate por 1x1, aliás, perdão, né? O Racing joga com a vantagem do empate por 0x0. Empate por 1x1 é pênaltis. Empate por 2x2, 3x3, assim por diante, é da São Paulo. Claro, quem vencer passa e, quem passar, pega o classificado de Palmeiras e Universidade Católica. Jogo que a gente vai comentar no próximo vídeo, porque é na quarta-feira. Falar o quê de Racing e São Paulo, esse tricolor que vem de derrota no Brasileirão pro Fortaleza? Derrotas, derrotas, lesões, lesões, críticas. Tudo que você pode colocar. A única coisa boa, ultimamente, do São Paulo é a lucidez e o profissionalismo do seu técnico, tá? Ele é um cara, cara, o Crespo, você pode falar o que for, referente à tática, técnica, mas ele é um cara muito lúcido, ele sabe o que ele tá passando, ele sabe que ele e a diretoria fizeram todo aquele acordo pra jogar com a Finco, o Paulista, e agora tá sofrendo um pouco com essa carga dos jogadores físicos e muitos desfalques, né? E vem sofrendo nessa parte técnica que caiu totalmente, né? Tudo que a gente previa antes do Brasileirão, até o Brasileirão começar, né? A gente tá vendo agora toda essa parte ruim que vem passando tecnicamente. Pega um Racing, cara, assim, a gente tava nesse mais 0,75, né, Gasco? Cara, é um time muito chato, eu falei que é uma pedra no sapato de São Paulo, não só pelos dois últimos jogos, mas historicamente também é. Se você pegar a história, time argentino, fora o Racing, né, ele consegue sempre ser essa pedra no sapato para o São Paulo, tá? São Paulo vai ter que brigar, vai ter que se atracar, né? Então eu separei dois cenários pra esse jogo, né, pra galera, onde eu vi de valor, tá, pessoal? Primeiro cenário, nós temos aí um time que precisa que é o São Paulo, terá alguns desfocos, obviamente, mas é um time que consegue agredir, consegue agredir. Se vai fazer gol, a gente não sabe, mas é um time que consegue agredir, consegue passar, né, e chegar no último terço do campo, e vai tentar, vai ter que fazer isso. E vai ter um Racing que vem de um jogo de 0x0, né, pelo Campeonato Argentino, e tem jogadores, poupou seus jogadores, o Copete, por exemplo, poupou seus principais jogadores pra chegar agora e conseguir um belo resultado aí nesse jogo. Então, teremos o contra-ataque de um time e a imposição do outro. É um jogo, pra mim, como um jogo de volta, pode ser um jogo over. A linha já tá no over 2, então, a minha primeira sugestão é over 1.5 gols no ao vivo com a nossa odd mínima de 1,80, tá, tá? Prevejo um jogo que pode ser muito aberto, sim, independente de quem fizer o gol, tá? E o outro é o handicap 0, a odd mínima de 1,90 a favor do Haas, tá? Como eu disse, é uma pedra no sapato, joga em casa, já tem a seu favor. São Paulo, primeiro tempo, por exemplo, 0x0, vamos imaginar um cenário, São Paulo se jogando, Racing com o contra-ataque pode matar o jogo, tá? Então, tem esse cenário também a nosso favor, então, deixo essas duas sugestões. Handicap 0, a favor do Racing, a odd mínima 1,90 a esse, hein? Menos que isso não tem valor. E over 1.5 gols na odd mínima de 1,80, meu querido Gaspar. Beleza, Handicap 0 é o famoso empate anula, você que tá chegando agora pra conhecer mais os handicaps, procura lá no aposfc.com, tem muito conteúdo também sobre isso. Então, vamos lá. Galo e Boca, Handicap, menos 0,25 pro Galo, odd mínima 1,80. Racing São Paulo, over 1.5, odd mínima 1,80. E Handicap 0, Racing, empate anula, odd mínima 1,90. Exato. Beleza, Edu? Show de bola. Vamos começar daquele jeito, duas sugestões pra pegar no ao vivo. Muita gente pergunta, mas eu não vejo essa odd em nenhuma casa. É pra pegar no ao vivo. Quando eu falo a partir de 1,80, espera e pegue no ao vivo, tá? Que aí a odd sobe. Como nós trabalhamos com over ou handicap negativo, quando eu mando pegar no ao vivo, qual que é a tendência, né, Gaspar? É subir, porque a gente tá contra o tempo. Então, vai subir por isso, tá bom? E o Handicap 0, a favor do Racing, já é pré, já pode pegar e betar, como eu já betei. Beleza? Só isso aí. Então, é hora de dar tchau! Tchau, 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 tchau! Deixa seu like! Inscreva-se no canal, porque aí tem vídeo, tá? Tem próximo ali, né? Eu vou fazer o solzinho e ir embora. Tchau! 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 Tchau!